Ok, vou abrir a apresentação aqui também. Ok, vamos lá. Primeiro ali, o 1A. O que é para fazer no 1A? Vamos lá, alguém abre o microfone e fala para mim. Eu primeiro fiz a conta dentro do parênteses. Isso, o que é a conta dentro do parênteses ali, Tiago? X mais 5 é o quadrado. Isso, no caso tem que fazer, desenvolver aquele quadrado que é o começo desse capítulo 2. Então vamos fazer esse produto notável ali. Eu vou fazer o X mais 5 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que eu escrevi aqui. X, está todo mundo vendo a tela ali, né? Está me entendo? Tá. X mais 5, X mais 5 e faz o chuveirinho. Tchum, 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 tchum. Ok, vai ficar. Deixa eu voltar aqui para ver. X vezes X, X ao quadrado. X vezes 5, 5X. Opa, 5X. Aí, de novo, a outra parte. 5 vezes o X mais 5X. E 5 vezes o 5, 25. Então, essa expressão aqui vai ficar 10X mais 25. Então, a expressão inicial aqui que estava aparecendo, opa, não é aqui, é aqui. A expressão inicial que aparecia desse lado vai ficar X ao quadrado mais 10X mais 25. Eu vou escrever, inclusive, aqui por cima do livro. Deixa eu ver se ele hoje está deixando eu escrever. Vamos ver. Ah, hoje ele vai deixar eu escrever. Então, X ao quadrado mais 10X mais 25. Igual a X ao quadrado mais 12X mais 1. Tiago, a partir desse ponto aqui, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom para ficar mais visível para a gente. Um pouquinho menos. Está bom assim. Aquela expressão ali, ó. X ao quadrado mais 10X mais 25 igual a X ao quadrado mais 12X mais 1. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso isolar o zero. É, eu preciso achar o zero. Como é que eu acho esse zero? A gente passa tudo para o lado da esquerda. Muito bem, Tiago. Então, eu vou escrever tudo para o lado da esquerda aqui, ó. Então, ela vai ficar lá, ó. X ao quadrado. A mesma coisa... Ah, é. Eu sabia que ele ia fazer isso no gelo. Tá. Vou... Esse programa ali está me dando os nervos. Vou escrever de novo aqui no quadrinho porque não ajudou ali. Então, ficou 10X mais 25. Do outro lado, tá? Então, eu vou empurrar tudo para o outro lado, tá? Como o Tiago falou. Então, vai ficar X ao quadrado mais 10X. A primeira parte que continua igual a mais 25. O que era somando desse lado vai vir subtraindo desse lado, menos 25, menos 12X e menos 1. Ok. E agora, Tiago? E agora a gente tenta juntar os termos semelhantes. Muito bem, Tiago. Juntar os termos semelhantes. X ao quadrado com menos X ao quadrado fica quanto? Zero. Tchum, tchum, zerou. 10X com menos 12X fica quanto? Menos 2X. Menos 2X. Agora, 25 menos 1 fica quanto? Menos 24. Não, 24. Isso, 24 mais 24. Ok. Chegamos na forma mais simplificada. Tiago, a grande pergunta vem agora. Essa equação, ela é uma equação de segundo grau? Sim ou não? Não. O que eu tenho que fazer mais? Nada. Acabou. Tá vendo? É mais simples do que vocês imaginavam, tá vendo? Quando eu simplifiquei, acabou que não ficou uma equação de segundo grau. Se tivesse ficado como ele tá pedindo ali pra... Ah, verifique se é. Olha só a pergunta que ele tá fazendo. Ele tá fazendo, ó. Em seguida, escreva cada uma delas na forma geral. A gente escreveu ela na forma geral. E mesmo assim, ó. Não precisa falar quem são os coeficientes e nem se ela é completa ou incompleta. Por quê? Porque ela não é uma equação de segundo grau. A gente passa pro segundo item. Pro B e faz a mesma coisa. Desenvolve aqui o polinômio, multiplica, simplifica, joga tudo pra um lado. Depois, o que tem que fazer? Ah, ficou na forma de uma equação de segundo grau. É uma equação de segundo grau? Eu vou dizer quem é A, quem é B e quem é C. E se ela é completa ou se ela é incompleta. É só isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês deviam ter perguntado antes, né? Tipo, vocês vão demorar meia hora pra fazer a primeira pergunta? Fica difícil, né? Tipo, deu cinco minutos. Eu pensei... Eu já tava dez minutos ali parado e ninguém perguntou nada, né? Vamos lá, continuem aí. Alguém já fez a B aqui pra gente corrigir, ter mais um exemplo pra como fez? Eu fiz até a dois. Tá, mas uma outra pessoa que não seja o Tiago ali. Alguém mais já fez? Eu tenho certeza que mais gente já fez aí. Abra a boca e fala aí pra gente. Vamos lá. Eu fiz. Vamos lá, Arthur. Então, você mesmo ali, eu vou... Deixa eu copiar a B aqui no nosso quadrinho. Opa! 3X X menos 4 Igual X menos 2 Ó, antes do Arthur começar a fazer. Vocês têm que fingir que vocês estão na sala de aula. O que que acontece quando a gente tá na sala de aula ali? Tipo, ah, eu não sei o que que foi. Abra o microfone e fala com o Tiago. Tiago, tu fez aí essa questão, me explica aí. Tipo, agora não é individual. É como se vocês tivessem todo mundo no meu espaço, liga o microfone e fala. Entendeu? O pior é que a gente fez isso. Então, e aí tinha que ter explicado ali, tinha que ter entendido. Dá pra compartilhar a tela. Você sabe compartilhar a tela também. Você sabe que dá. Vocês conseguem fazer a apresentação também. Você sabe disso, né? Ou não? Sim. Abre um bloco de nota, abre um Word, começa a escrever. Como? É fácil filmar o celular. Também, dá pra fazer. Pode pegar ali. Inventa qualquer coisa. Vai lá, agora, Arthur. Resolve aqui pra mim. O que que eu faço? É o Bruno, na verdade. Ah, é o Bruno. Desculpa, Bruno. Vai lá. Primeiro, tem que multiplicar o 3x pelo x e o 3x pelo menos 4, né? Muito bem. Vai ficar, então, 3x ao quadrado, né? Isso. 3x ao quadrado. E depois? E menos 12x. Menos 12x. Ok. Daí, passa o x pra cá e fica menos x. Olha só, o Bruno já tá fazendo o negócio mais rápido ainda. Ele é mais prático. Ele já tá empurrando de cada pra cá pra... Mais 2. Mais 2. Igual a 0. Igual a 0. Pô, essa aqui vai ser até mais fácil do que a outra, olha só. Tem termo pra simplificar aqui nesse caso? É o x. 12x menos x. Fica 11x. Opa. Ah, não. Fica menos 13x. Isso. Isso, menos 13x. Então, ficou isso aqui, ó. Fica menos 13x mais 2. Ela é uma equação do segundo grau? Sim. Sim. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? O A é o 3. O B é o menos 13. E o C... A igual a 3. B igual a menos 13. C é o 2. O C é o 2. Isso, o C é o 2. C igual a 2. Ah, e eu faço a última pergunta. Ela é uma equação completa ou não é? É completa. Por que que ela é completa? Porque tem os três... Tem as três letras. Tem os três coeficientes, a gente chama as três coeficientes, e eles são diferentes de zero, tá? E o que que acontece? Mas, pra ser uma equação do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Porque quando o A é zero, a gente automaticamente vê que aquela equação é de um grau menor, né? E aí, a única coisa que não pode ser zero nunca, pra ser uma equação do segundo grau, é o A. Beleza. Se tem o A, as outras podem não ter. Mas se tem todas elas e são diferentes de zero, aí a gente chama de equação completa. Beleza. Vamos pro próximo aqui. Uma outra pessoa pra resolver, eu sei que não seja o Tiago, que não seja o Bruno. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu vou chamar o voluntário. Vou chamar o voluntário aí. Voluntária. Eu vou tentar aqui ainda. Alguém que ainda não foi. A Luana. Luana. Ah, você tá por aí, Luana. Não, gente. Pelo amor de Deus, isso que eu tô juntos, eu não vou chamar. Exatamente. Vamos lá. Você vai conseguir. Essa aqui é bem fácil, vai. Fácil? Sim, ela é fácil. Tá, olha. Você tem que me ajudar pra quem não quiser, entendeu? Não tem problema. Eu vou copiar aqui e vou... Vou colocar no quadrinho ali que fica mais fácil, tá? Então, aliás, a gente tem a C. É X. Deixa eu copiar aqui. X menos 5. Dividido por 2. Igual a X ao quadrado. Mais X na terceira. Vamos lá. Fingindo que não é uma equação do segundo grau, tá? E o que que você tinha que fazer lá no sétimo, no oitavo ano, quando aparecia a fração? Eu tinha que juntar a fração. Juntar a fração? Ah, não. Eu queria que ele me ativou. Como? Multiplicar toda a linha. Isso. A gente vai multiplicar pela parte de baixo ali pra cancelar aquela fração, porque a gente não gosta de fração. Então, o que que eu vou cancelar primeiro ali? Você quer cancelar primeiro o 2, o 3 ou os dois juntos? Vamos? Cancelar o 3? Vamos cancelar o 3, então. Pra cancelar o 3, o que que eu tenho que fazer aqui? Tem que multiplicar ela por 3, não é isso? Tá, beleza. Vamos multiplicar, então, ela inteira por 3. Então, vai ficar assim, ó. 3 que multiplica X menos 5. Tá vendo? Você não faz absolutamente nada. Só bota o número ali, sem fazer nada por enquanto. Dividido por 2, igual a 3X ao quadrado. E quando eu multiplicar a fração, o que que vai acontecer com esse X ali? Eu tinha 1 terço de X. Quando eu multiplico por 3, fica quanto? Fica assim. X, beleza. Então, fica só X mais X. Metade dos nossos problemas resolveram ali, porque a gente assumiu com uma das frações. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu resolvo ali o chuveirinho. Não, olha só. Dá pra fazer o chuveirinho, mas tem uma outra coisa que é mais fácil da gente fazer antes. que é eliminar essa outra fração também. Vou multiplicar a linha inteira por... Isso, vou multiplicar a linha inteira por 2. Deixa eu só copiar aqui de novo aqui. Então, vai ficar o X menos 5, dividido por 2. E desse lado, opa. Esse lado ali ficou 3X, igual a 3X ao quadrado. mais X, mais X, tá. E aí, quando eu multiplico a linha inteira por 2, o que que vai acontecer aqui? O que era a fração aqui? Vai sumir a parte da fração, então eu só vou copiar igual aqui, sem fazer grandes coisas. Igual. Quanto que é 3X ao quadrado vezes 2? 3X ao quadrado vezes 2. Isso. 3 vezes 2 é 5. Isso, fica 6, então fica 6X ao quadrado. E depois, X vezes 2? 2X. Isso, 2X. Então, olha só, ficou uma equação muito mais simples do que a gente tinha antes com a fração. Agora, você vai fazer o que você tinha falado antes ali, que eu te interrompi. O que que você quer dizer? Aí, eu passo o chuveirinho. Isso, chuveirinho. Então, vou copiar aqui, ó. 3 vezes o X fica quanto? 3X vezes o X? Não, 3 vezes o X fica quanto? Ah, tá. 3 vezes o X dá 3X. 3X, ok. 3 vezes o menos 5 fica quanto? Fica menos 15. Menos 15. Vamos lá. E o resto ali é só copiar. Igual a 6X ao quadrado menos, aliás, mais 2X. Ok. O que que faz em seguida agora, Luana? Agora, o ponto... Isso, coloca tudo para o outro lado lá. Então, a gente vai empurrar tudo que está do lado direito e vai para o lado esquerdo. Então, vou copiar aqui a mesma coisa que está do lado esquerdo. Já, ó. Menos 15. E se é que estava somando, o que que vai acontecer quando vai para o outro lado? Vai diminuir tudo por aí. Isso, diminuir. Vai ficar, então, aqui, ó. 6X ao quadrado menos 2X igual a zero. Está quase já com a cara que a gente quer. O que que eu tenho que fazer agora para ficar mais organizado? Eu tenho que ficar com três termos só. Isso, só com três termos. O que que eu faço para ficar só com três termos? Eu vejo o semelhante? Isso, a gente vai ver os semelhantes. Então, vou reorganizar para ficar mais fácil, ó. Quem tem X ao quadrado aqui, ó, é o 6. Então, vou colocar a primeira aqui na frente, ó. Menos 6X ao quadrado. Agora, juntando os X, vai ficar quanto X? No caso, é o 3X e o 2X. Isso. Muito fácil. Tá. Tá quanto? 3X menos 2X vai ficar X. X, muito bem. Mais X. E agora, o que que eu faço com o último ali? E agora, menos 15. Menos 15 igual a zero. Tá, pergunta. É uma equação de segundo grau ou não? É? É uma equação de segundo grau, porque tem o X ao quadrado. Ela, quem é o A, quem é o B e quem é o C? Tá. O A é o N6. Isso. O B é 1. Isso. E o C é 15. Menos 15. Menos 15. Muito bem, tá vendo? Você sabe. E agora, a equação, ela é completa ou ela é incompleta? É. Ó, vou pegar o exemplo anterior aqui, ó. Como é que eu sei? É. Como é que eu sei se ela é completa ou completa? Aqui, ó. O Bruno, quando resolveu, eu falei, olha, quando tem os três números que são diferentes de zero, eu sei que é completa. Então, no teu caso aqui, ó, você falou o A é menos 6, o B é 1 e o C é menos 15. Todos eles são diferentes de zero? Sim. Então, é uma equação completa. Pronto. Tá vendo? Você sabia fazer, assim, ó. Um ou outra coisinha que eu dei uma empurradinha e você foi indo, foi indo e foi indo. Mas você sabe fazer as coisas. Não é tão difícil, não. E essa daqui tava bem tranquila. Era só realmente eliminar o lance da passão e já resolvia. Tá, vamos fazer mais uma, então. Voluntário ou voluntária, pra fazer a D, que é bem fácil. Eu. Vamos lá, quem é o eu? O Linz. Vai lá, Linz, então. Vou copiar aqui, tá? X ao quadrado, ao quadrado. Então, tem X ao quadrado, ao quadrado, menos 1, igual a zero. Linz é malandro, pegou a mais fácil de todas. Vamos lá. Vai ficar X na 4, menos 1, igual a zero. E aí, o que aconteceu? Acabou? Acabou, porque não é a equação do segundo grau. Porque é uma equação de que grau, Linz? Grau 4. Grau 4. E acabou, não tem mais o que fazer, tá vendo? Acabou, não tem mais o que simplificar. A única coisa que tinha pra fazer aqui era levar esse quadrado aqui, essa potência da potência e acabou. Pronto. Mas por que que tu pôs Y, Jonathan? É, porque a minha letra tá feia. Ah, tá. Foi mal, foi mal aqui. É o Y ao contrário. De vez em quando, é porque como é touch aqui, eu escrevo no touch, aí de vez em quando ele dá umas puladas ali. Não funciona bem. Vamos lá pra próxima. Aí, é super difícil. Vamos lá, quem que vai fazer? O Giovanni, já que tá falando aí, vai fazer essa aí, pronto. Eu não tô, Jonathan. Tá, sim. Tá, vai. X ao quadrado mais X mais X. Mais X. Essa aqui é muito difícil, Giovanni. Sim. O X da desgraça ali, o X elevado na meia. Acabei de explicar o que eu quero X. Aquilo ali é uma raiz, né? Então, olha só o que vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim. Tem X mais raiz de X igual a zero. Pergunta. Isso é uma equação do segundo grau? Sim. Não. Tem aquela raiz ali nojenta ali aparecendo, entendeu? Não é uma equação do segundo grau exclusivamente, porque ela vai misturar com uma equação que ela é uma equação com radicais. E aí, ela já não é uma equação. O X que tem depois do igual ali. Ah, não, não. É o X depois do igual. Ah, igual a X, beleza. É, não, não. Eu não tinha visto aqui. Vai anular um X, né? Vai ficar X ao quadrado mais raiz de X. Isso. Deixa eu colocar o X aqui. Não tinha visto que era X. Eu pensei que era zero. Muito beleza. Quando eu passar lá pro outro lado, vai ficar mais simples, é. X ao quadrado mais raiz de X igual a zero. Eu posso colocar o X ao quadrado ainda na raiz? Não. Não. Uma outra coisa que vai ser engraçada aqui nesse caso. Se a gente pensar um pouquinho, se a gente, assim, tudo bem. Aqui a gente já sabe que não é uma equação do segundo grau, porque tem o lance do X elevado a meio, tá? Mas essa equação, ela não vai ter solução nenhuma. Por que não vai ter solução nenhuma? Se eu empurro esse cara aqui pro outro lado, vai ficar um negócio assim, ó. X ao quadrado igual a um número negativo. Porque, independente do resultado que vai acontecer, isso aqui já é um pouquinho lá na frente, tá? Eu já tô dando um spoiler pra vocês. Vai ficar um negócio assim, ó. Você vê, ó. Que o X que tava desse lado, passou lá pro outro lado, vai ficar negativo, né? Tem como um número ao quadrado, tem um número ao quadrado, o resultado dele dá negativo? Não. Então, essa equação aqui, ó, que, tipo, a gente não sabe resolver, mas eu sei dizer que não tem raiz. Por que que não tem raiz? Porque tem um negativo aqui, ó. Tipo, vai ficar qualquer coisa que eu colocar aqui, não tem como dar um resultado negativo. E também, o que sai da raiz quadrada é sempre uma coisa positiva. Então, desse lado vai estar positivo, e desse lado, esse negativo com o positivo, vai ficar negativo. Alguma coisa positiva pode ser igual a uma coisa negativa? Não. Nunca. A única raiz que tem disso daqui é uma só, que é o zero. Se eu boto zero aqui, dá pra colocar zero aqui, e fica tudo ok. Mas fora do zero, não tem solução, tá? Porque quando eu colocasse zero aqui, também ia funcionar, né? Porque a raiz quadrada de zero, elevado zero ao quadrado, aí funcionaria. Mas ela não é uma equação de segundo grau, ela é bem simples, é só dizer, ela não é de segundo grau, e pronto, acabou. Vamos pra F. Uma pessoa pra resolver a F aí, que não fez a vida. Volta ali no quadrinho, por favor. Volta no quadrinho, por favor. O Vitor falou que quer resolver a F, pronto. Vamos lá, então. O Vitor tá com o microfone, Vitor, ou só pelo chat? Eu não creio o microfone. Ah, beleza, então. Vamos pelo microfone. Deu aqui, Laura? Deu. Valeu, então. Vou fazer o próximo ali, vou copiar aqui pro Vitor. Vamos lá. Aqui. X mais um, X menos um, e do outro lado, X. Vamos lá. Então, aqui, ó. F. Opa. X mais um. X menos um, igual a X. Bora lá, Vitor. Vamos lá. O que que eu faço aqui? Tenho que fazer o famoso chuveirinho. Famoso chuveirinho. 21 aqui. E aí, o que que fica? Vai ficar X ao quadrado. X ao quadrado. Menos X. Menos X. Aí vai ficar X e depois menos um. Menos um. E desse lado, X. Ok. Tem que passar o X pro outro lado, que aí vai ficar igual a zero. X ao quadrado. Aqui a gente já cancela, né? Porque, ó, X menos X já cancelou, e aqui tava positivo, vem pra cá negativo. Então, vai ficar um só, um X negativo aqui. Menos um, igual a zero. Menos um, igual a zero. Pergunta importante. Essa é uma equação do segundo grau? Sim. Sim. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? O A é um, o B é menos um, e o C também é menos um. Muito bem, Victor. É uma equação completa ou incompleta? É completa. Perfeito. Completa. Fechou, tá vendo? É bem rápido, bem simples. Não tinha muito que inventar, muita firula pra fazer. Vamos pro próximo aqui. Deixa eu ver. Tem G ainda? Tem. Tem G. Achei também é tranquilinho de fazer. quem vai fazer a G? Eu posso fazer. Quem que tá falando aí? Estela. Ah, Estela. Vamos lá, Estela. Então, deixa eu copiar aqui. 4X. 4X. 4X menos 2. Desse lado fica o X ao quadrado. E aí, como é que faz? Tem que multiplicar o 4X por X e o 4X por menos 2. Ok. Fica quanto? Fica 4X na 2. 4X na 2. 4X na 2. Menos. Menos. 8X. 8X. E do outro lado? E aí, passa o X na 2 pro outro lado e fica menos X na 2. Igual a 0. Igual a 0. Vamos lá. O que eu faço em seguida? Junta os que são iguais. Que são semelhantes. 3X na 2 menos 8X. 3X na 2 menos 8X. Igual a 0. Igual a 0. Pergunta. É uma equação de segundo grau? É. Ela é uma equação completa? Não. Por que ela não é completa? Porque o C é igual a 0. Muito bem, Estela. Qual é o A e qual é o B, então? O A é 3 e o B é menos 8. Fechou. É isso daí mesmo. Vamos para o próximo aqui. H. Tá. Vou fazer uma pergunta bem prática para você. Essa aqui vale... Ou para outra pessoa aí que quiser responder. Essa equação, mesmo sem eu fazer a conta, ela é uma equação do segundo grau? Sim ou não? Alguém para responder para mim. Vamos lá. H. Não. Por que não? Porque em nenhum momento da conta vai multiplicar um X por outro X para dar um X. Muito bem, Estela. Era isso que eu queria escutar. Está vendo? Não vai aparecer. O máximo que eu posso fazer aqui é multiplicar a linha inteira por 6. Vai sair da fração. Mas vai continuar sendo uma equação do primeiro grau. Então, eu nem vou gastar tempo para fazer essa daqui porque dá para ver de cara. Eu estou vendo que é uma equação do primeiro grau. Que era uma equação igual a gente tinha lá no sétimo ano. Igual a gente tinha no oitavo ano. Que a gente multiplicava, que usava aqui, já resolvia o nosso problema e acabava. Vamos para a próxima aqui. Aí, vou fazer a mesma coisa. Vou usar pelo método da praticidade. Tem um X elevado a 3 quartos. Segundo exercício que o Giovanni lá resolveu. Isso aqui tem como ser uma equação do segundo grau? Não. Está elevado a 3 quartos. Está elevado a 1 meio. Isso aqui vai ficar a raiz de alguma coisa, a raiz de alguma coisa. Então, isso aqui com certeza não é uma equação de segundo grau. E eu nem vou olhar para ela. Já vou dizer, olha, não é uma equação de segundo grau. E não tem mais nada para responder para você. Questão J. A J é mais legalzinha. Porque tem umas pontinhas para desenvolver. Vamos fazer aqui a última. Alguém que não fez ainda para responder a J, por favor. Vamos ver quem vai ser o voluntário dessa vez. O Victor já foi. O Thiago já foi. O Henrique já saiu da sala. Olha só. Você já respondeu, Lara? Não? Não respondeu ainda, né? Uhum. Tá, então vamos lá no Lara, então. Deixa eu copiar aqui, Lara. X mais 4 elevado ao quadrado. X mais 4 elevado ao quadrado. Aí a gente tem 5X ao quadrado igual a 5X ao quadrado mais 8. E multiplica X mais 2. É isso aqui. Vamos multiplicar o 2 por X, que vai ficar X na segunda. Ah, tá. Vou fazer o ao quadrado aqui do primeiro, né? No caso, fazer aquele produto notável. Vai ficar X ao quadrado. Mais 8X. Mais 8X. Mais 16. Mais 16. Muito bem. É igual a 5X ao quadrado. Aqui, 8 vezes o X fica 8X. Mais 16. Vamos lá. Vou pegar a minha faca aqui, a minha faca colorida aqui. Olha só. Do lado direito e do lado esquerdo tem 16. O que eu faço, Lara? Tem o quê? Ah, tá. Tira. Tchum. Tchum. Do lado esquerdo e do lado direito eu tenho 8X. O que eu faço? Tchum. Tchum. O que sobrou aqui? 2X igual a 5X no 2. É, X ao quadrado. Como? Os 8 não estão somando? Sim, só que olha só. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar 8X menos 8X. E aí vai acabar cancelando um com o outro. Quando a gente tem a mesma quantidade dos dois lados, a soma dessa quantidade dos dois lados, a gente pode fazer essa simplificação, tá? Vai ficar 2X ao quadrado. Vai ficar negativo. Menos 5X ao quadrado igual a zero. Você já deu a resposta ali que eu não expliquei. Desculpa, ficou menos 4X ao quadrado igual a zero. Pergunta. É uma equação de segundo grau? Não. Opa. É ou não é? É uma equação de Schrödinger do segundo grau? É ou não é ao mesmo tempo? É ou não é? É uma equação de segundo grau, porque tem o X ao quadrado. É. É uma equação de segundo grau. Ok. Ela é completa? Não. Não é completa, porque a gente não tem o B e não tem o C. Quem é o A dessa equação? Menos 4. Menos 4. E acabou, tá vendo? É bem rapidinho, bem simples. Tá, pessoal. Olha só. Já vai acabar a nossa aula. Nossa aula acaba 10 e 10, não é isso? Eu vou só passar as indicações aqui. Vou passar as indicações aqui do que a gente tem para fazer, tá? Só deixa eu colocar aqui a tela para a apresentação. Aí o que acontece, tá? A gente vai começar a usar mais o Classroom. Quem, todo mundo já entrou ali, vocês me mandam uma pergunta naquele tópico que eu falei. Ah, uma pergunta na segunda parte do capítulo 2. Então, vocês escrevam lá uma pergunta. Eu vou responder para que a gente tenha essa interação, tá? Aí o que acontece? Essas perguntas eu vou discutir em um outro momento. Então, façam perguntas que sejam relevantes, que eu vou explicar. Porque é um jeito de a gente fazer uma revisão. E para a semana que vem, eu vou fazer um apanhado ali com alguns exercícios para vocês resolverem. Tipo, é parecido com isso que a gente está resolvendo, tá? Então, assim, vai ter um pouquinho de identificar o que é equação e o que não é. Vai ter um pouquinho de identificar, de simplificar ali os termos algélicos. Vai ter um pouquinho de dizer quem é o A, quem é o B, quem é o C. Vai ter de dizer se o número é a raiz ou não daquela equação. Porque, no caso, vocês têm que substituir para ver se o valor está correto. Então, a gente vai fazer uma primeira atividade, uma coisinha curta, rápida de resolver pelo Classroom, para que seja para a semana que vem mesmo, tá? Então, eu vou provavelmente passar ali no domingo ou na segunda para vocês. Aí vocês resolvam durante a semana. Até a sexta já deve ter terminado. E é isso. Vai ser essa atividade que a gente vai ter para a próxima semana. Vocês já podem ir fazendo o caderno de atividade aos poucos, tá? Então, assim, a gente vai fazer no segundo momento de sentar e fazer junto de novo na semana que vem. E é o dia que a gente tem duas aulas. Eu não entendi o que é para fazer para a semana que vem, tu falou. Qual a atividade para a semana que vem? Eu vou botar no Classroom e aí vocês vão fazer um exercício. Eu vou pegar alguns exercícios e vou compilar. Eu quero que vocês resolvam pelo Classroom, entendeu? Mas esses daqui que a gente fez agora é para mandar? Ou não? Isso aí, cada um vai continuando no seu caderno, vai fazendo e tal. Vão fazendo o caderno de atividades, tá? Eu sei que tem coisas que vocês ainda não vão entender do caderno de atividades porque ainda falta da gente explicar um pedacinho lá no final, tá? Tem algumas coisas que não apareceram ainda. Mas tem exercícios que vocês já vão conseguir fazer e já vão desenvolvendo aí porque a gente já trabalhou bastante, né? A gente está praticamente acabando o capítulo. Então, vocês podem começar a fazer o caderno de atividades. No outro momento eu vou selecionar mais alguns exercícios para a gente ir resolvendo em aula. Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Fechou então, pessoal. Até semana que vem. Um bom descanso aí e um bom final de semana para vocês. Falou. Tchau, tchau. Falou, Daniel.